Com a participação remota de vereadores e a presença da vice-presidente, vereadora Cátia, a Comissão de Educação analisou 27 projetos nesta terça-feira. Foram aprovados 25. Um deles, da vereadora Lucila do Recanto, cria um programa para a construção de abrigos de animais pelos servidores da Comurgue com restos de material de construção. Também foi aprovada a matéria da vereadora Sabrina Garcês para instituir, no mês de agosto de cada ano, campanha de incentivo ao aleitamento materno. Outro projeto que passou pela comissão é do vereador Sandys Júnior e autoriza a prefeitura a oferecer cursos profissionalizantes para a comunidade em escolas municipais que não têm aula à noite. Avançamos de forma significativa, com pautas que vai trabalhar a conscientização de várias temáticas importantes, o aleitamento, a causa animal. E um destaque que é a utilização das instituições de ensino, as escolas municipais, cujo não tenha aula no noturno, podem oferecer para instituições que prestam curso de capacitação profissional. Então, agregando valor, dando uma função social a essas instituições, fazendo com que aquelas escolas que não têm aula no noturno possam prestar serviço na capacitação, através de parceria com instituições profissionalizantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto